Maria, você tem um recadinho aí? É isso? Eu tenho um recado muito especial, porque vai ter reinauguração da loja Areião do Delta. Gente, a loja ficou linda, foi repaginada, passou por uma reforma lindíssima. Isso, claro, né? Pra melhorar ainda mais o atendimento, o conforto, corredores mais amplos, né? Layout diferente. E pra comemorar essa reinauguração, vai ter presente pro cliente Delta, claro. Tem café da manhã de reinauguração. Tá todo mundo convidado, viu, gente? Vai ser lá no Delta Areião, que fica na Avenida Monsenhor Matinho Salgô, 471 Vila Areião, bem pertinho do Shopping Piracicaba. Vai ser dia 8, 9 e 10 de novembro, a partir das 8 horas da manhã. Vai ter degustação grátis do café oferecido pelo Delta, com apoio aí de parceiros muito bacanas, muito importantes. Marcas, né, que trabalham também com a Delta. Parceiros, né? Só delícias, viu, Neto? E tem café da manhã? Quem pode ir no café da manhã tá super convidado pra ir no café da manhã do Delta. Os amigos que assistem ali de perto vão lá prestigiar. E tem happy hour pra quem prefere, né, e tem mais disponibilidade pra ir ali no finalzinho da tarde. Happy hour também de reinauguração. É festa, Neto? É festa. É festa e você é convidado, Delta Areião, pra você ir lá curtir, viu, gente? Sexta-feira tá em happy hour e o café da manhã também pra todos os clientes. Se você, como eu, é cliente do Delta, vá lá, viu, gente? Vá curtir, vá curtir. Vai tá lindo, lindo, lindo a reinauguração. O supermercado, ele foi todo, né, redecorado, preparado pra entregar pra você uma coisa linda. Você merece. Parabéns ao Delta Supermercados.